Galera, olha quem tá aqui com a gente. Bora, bora galera, Fred Linhares, tudo bem? Passando aí pra dar um abraço na galera do Def Drone, hein? Abraço grande aí, viu? Valeu! Valeu, Fred! Valeu! Brasília, conhecida como a capital do rock e do choro, completa no próximo dia 21 de abril de 2022, 62 anos. Com uma arquitetura moderna, a cidade oferece aos seus visitantes vários pontos turísticos como o Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Torre Digital Lago Paranoá, que é um dos maiores lagos artificiais do mundo, abrigando a terceira maior frota náutica do país. Pra quem gosta de uma boa comida, nossa capital do país oferece aos seus moradores e visitantes uma vasta variedade de sabores típicos do país e do mundo, como comida nordestina, gaúcha, árabe, japonesa, entre outros. Venham nos visitar e conhecer nossa cidade, uma das mais bonitas e bem planejadas do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Galera do canal aí, Def Drone, cadê vocês aí? Tá na hora de inscrever, hein? Apete o botãozinho aí, se inscreva no canal. Tamo esperando você. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!